Nós estamos com uma mega promoção, você que estava esperando fazer o curso de porteiro ou curso de supervisor de segurança, ou os dois juntos, acabou de encontrar a oportunidade que você tanto estava aguardando. Nós estamos na Semana Nacional do Porteiro Vigia e Controlador de Acesso. Você fazendo o nosso curso, que é totalmente online, você pode fazer no conforto aí da sua casa, a partir do momento que você adquirir o curso e da forma promocional, pois o curso, o valor normal dele é R$290. Hoje ele está saindo a R$197. Se você levar o curso de porteiro, vigia e controlador de acesso, que é no valor de R$197, você vai ganhar de brinde o curso de supervisor de segurança. E você vai ganhar também de brinde o nosso e-book de porte e posse de arma. E você vai ganhar também de brinde a Carteirinha Nacional de Portaria. Totalmente gratuito. Você vai levar tudo no pacotão só. Se você fizesse uma conta rápida, esses cursos todos juntos sairiam mais de R$600. Então hoje, ainda hoje, até meia-noite, você pode levar todo esse pacotão no valor de R$197. E você pode pagar pelo PIX, pode pagar pelo boleto ou até mesmo pelo cartão de crédito em até 12 vezes. Sai menos de R$19 se você pagar em 12 vezes. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você efetue o pagamento. Automaticamente o curso será disponibilizado para você dentro do seu e-mail. Lembrando que todos esses cursos, você vai receber o seu certificado. E o certificado, juntamente com o seu curso, você vai ter muito mais chance para entrar no mercado de trabalho. Então aproveite a oportunidade que você estava tanto esperando, tá bom? Está aqui embaixo na descrição. Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida.